Isso! Vai, vai! Só levantar o rostelo! Vai, amor! O homem tá levantadão! Olha a irmã nadando! Olha que lindo! Ela foi lá, o pessoal tá tretando lá no meio do mar. Ela largou a irmã pra ir ver lá, cara. Não pode, não pode! Não pode! E aí? Que acolhado, que acolhado, que acolhado. Se quer que acolhado, que acolhado, que acolhado. Oi, meu Deus, que linda. Cadê o Dodô? Dodô, chama o Dodô. Dodô, cadê você, Dodô? Chamamos quem? Vovô, filho, eu não tô aqui, não.